Todos nós já ouvimos dizer que colhemos o que plantamos. Mas você sabia que isso vai muito além das ações? Tudo o que acontece ao nosso redor é um reflexo daquilo que emanamos. Estamos constantemente criando a nossa realidade através das escolhas que fazemos, das decisões que tomamos e de como reagimos diante da vida. As emoções são poderosas. Elas influenciam nossos pensamentos, nossas ações e até mesmo nossa saúde. Quando o nosso coração está cheio de amor, gratidão e positividade, naturalmente atraímos mais dessas energias para as nossas vidas. Por outro lado, se estamos cheios de medo, raiva ou tristeza, também atrairemos situações que ressoam com essas emoções. Vamos falar sobre a criação da nossa realidade. A todo momento estamos manifestando nossa vida através de nossas intenções e também escolhas. Imagine que cada pensamento seu, meu, é uma semente plantada no solo fértil da nossa mente. Se você plantar sementes de esperança, determinação e fé, você colherá uma vida rica e satisfatória. Mas se plantar sementes de dúvida, pessimismo e medo, o resultado será muito diferente. É crucial que façamos escolhas conscientes. Cada decisão que tomamos com certeza molda o nosso caminho. Pergunte-se, estou reagindo de maneira que contribui para a vida que quero criar? Cada pequena decisão, desde o que você come até como você reage a um contratempo, constrói a sua realidade. Esteja atento ao que você alimenta dentro de si. Lembre-se, a sua vida transborda do que o seu coração está cheio. Então, cultive boas emoções, faça escolhas conscientes e observe como sua vida começa a mudar para melhor. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça então de curtir, comentar e se inscrever aqui no nosso canal para mais conteúdos inspiradores como esse.